Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. Vamos agora para as nossas tendências astrológicas para o ano de 2018, para o signo de touro. Nascidos entre 21 de abril e 20 de maio, elemento Terra, planeta regente Vênus. Cores favoráveis para vocês em 2018. Tons terrosos, verde, amarelo e alaranjado, cores que promovem o amor, o romance e a harmonia social, violeta e púrpura. Cores que propiciam ganhos, amarelo e amarelo ouro, pedras, coral e esmeralda. Tendências gerais aí para vocês. Às vezes, a melhor maneira de sair da rotina não é quebrá-la aos poucos, e sim implodi-las de uma vez. Quando a explosão terminar, o seu caminho estará completamente livre. É isso que vai ter início e será apenas o começo, em 16 de maio deste ano, quando o urano entrar no seu signo e permanecer lá até 6 de novembro. Será um trânsito monumental que você sentirá pelos próximos sete anos. Para quem nasceu no início do signo de touro, 21 e 22 de abril, esse trânsito será mais sentido em 2018. Mas todos os taurinos o sentirão nos próximos anos. Outro grande destaque para vocês será a vida amorosa. Vai ficar ainda melhor em 2018. Júpiter estará firmemente posicionado na sua sétima casa, a casa do amor, por quase todo o ano, até 8 de novembro. Para os solteiros, isso trará romance e relacionamentos sérios. Júpiter entrará em sua oitava casa, em 8 de novembro, trazendo também prosperidade para o seu companheiro ou interesse amoroso atual. Ele ou ela atingirá um pico de prosperidade que se estenderá até 2019. Isso também será benéfico para vocês para o pagamento de dívidas e para atrair investidores ou fazer investimentos. No ano passado, Saturno entrou na sua nona casa, onde vai permanecer pelos próximos dois anos. Será basicamente um bom trânsito, pois Saturno formará aspectos positivos com você, que ficará mais disciplinado e organizado. Para os estudantes de nível universitário, será um trânsito difícil, pois indica necessidade de mais dedicação e trabalho, esforço e mais disciplina nos estudos. Você não poderá fazer corpo mole em 2018. Será um ano desafiador para aqueles que estão envolvidos também em questões judiciais, mas prepare-se para atrasos e contratempos. Seus principais interesses neste ano serão o corpo e a imagem, amor e romance, sexo, estudos de ocultismo e reinvenção pessoal, religião, filosofia, ensino superior e viagem internacional, amizades, grupos e atividades em grupo e espiritualidade. E os seus caminhos que trarão maior realização este ano serão o lar e a família, amor, romance, atividades sociais, sexo, estudos de ocultismo, transformação pessoal, comunicação e interesses intelectuais. Em 2018, Touro, dê atenção especial ao pescoço e garganta, aos rins e aos quadris. Dinheiro e carreira. Dinheiro e bem-estar financeiro são sempre importantes para Touro. As finanças estarão relativamente estáveis e satisfatórias para vocês. Haverá muitas tendências financeiras de curto prazo. A verdadeira atividade neste ano se dará na carreira. Nessa área, as mudanças serão muitas e muito positivas. Além disso, você vai preferir o status e o prestígio. De certa forma, o seu sentimento será o seguinte. Se eu for bem-sucedido e tiver status, o dinheiro acabará chegando. A presença de Urano na sua primeira casa fará com que as pessoas te vejam como alguém de sucesso. E essa será a sua imagem e a sua persona. Você se vestirá e se apresentará de acordo com esse papel. E isso o deixará em sintonia com as vibrações do sucesso. Amor e vida social. Esse ano será um ano maravilhoso para o amor e para a vida social. Para alguns taurinos, será o melhor de todos os anos. Para outros, estará no topo entre os melhores. Júpiter passará o ano na sua sétima casa, a casa do amor. E as tensões sobre o seu planeta de amor em Plutão estarão praticamente no fim. Se você estiver solteiro, será um ano para encontrar alguém muito especial. Muitas vezes esse trânsito indica casamentos. E outras vezes apontam relacionamentos que é como casamento. Todos vocês vão se socializar e farão novas e significativas amizades. A formação de sociedades comerciais também é bem frequente nesse trânsito. Sendo assim, é muito provável que haja bastante romance para vocês esse ano. As oportunidades, certamente, existirão aí para os taurinos em 2018, ok? Um beijo no coração de vocês, queridos. Muito sucesso, muita prosperidade, muita conquista e muito, muito amor aí no coração de todos vocês. Beijo e até a próxima.